Caralho, a força coisa é uma piada. Não é imaginável a ser, não é? Como é que você quer dizer? Não é? Pode, mas não é? Como é que queres fazer? Faz até a casa dela, bater para a porta e dizer Oi, moço, que eu não sei, não é? E queres casar comigo? Não, não é? Não é só conhecer bem como é que isso. Não é assim, não é? Não, não é? Estão lá, me digam que seja uma boida. Não, não é? Não acha que você vai ser igual a outra? Não acha que você vai ser uma paixão de passageiros Só mais uma na sua listinha Permita que não há mais A minha lista é meio longa, é de risco E outra Essa é diferente Obrigado, Marquinhos Agora é fina Linda, abelete Solteira Espero que sim Porque essa gente também quer ser obrigada a se marchar Por causa da mente Eu entendi a ideia de uma confiança Se a Bruna não dá fé, você pegar o troféu de milhões de falas do homem Que está exposto na sala de dinheiro Não existe uma moça Está exposto na sala, é de risco Isso é muito bom Como é que você tem que ser um arco de novo? Que não tem que ser um arco de novo? Como é que você tem que ser um arco de novo? É assim Um arco de novo Não tem que ser um arco de novo Não tem que ser um arco de novo A gente foi fulgada. Esse não dá. A gente também. Oi, diretora. Lindo dia, né? É. Tão a gente senta de cabeça. Tchau.